Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque cê está com a Hora Vaga, mano Miguel? Está no canal certo! É isso aí, galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hora Vaga... Já ia dizer que por que cê está com a Hora Vaga... Bom galera, é o seguinte, estamos trazendo hoje pra vocês total sobrevivência, episódio número 13, galera, não é isso, mano Miguel? É isso aí, galera! Galera, eu quero pedir mais uma vez desculpas a vocês, porque o nosso quadro de inscritos hoje, mais uma vez, não vai ser alterado. Nós passamos faixa de uns 40 minutos minerando, galera. Por quê? Porque nós estávamos procurando diamantes e a gente não estava encontrando na última série. E hoje nós resolvemos entrar e ficar lá minerando até encontrar os minérios que a gente precisava, que no caso é o... Diamante, galera, não é isso, mano Miguel? Isso aí, galera! Bom, galera, então, mano Miguel, você já pegou picareta de ferro? Já, está aqui, ó. Vamos lá, galera, nós deixamos lá pra vocês verem, beleza? Eu estou com um monte de pedra, estou com tudo. Mano Miguel, você está cheio? Não. Não? Você deixou as coisas lá já? Vamos lá, galera, segue a gente. Porque foi muito tenso, velho. Foi muito demorado por aqui, mano Miguel. Galerinha, e você que já concorda com essa série, gosta da série, deixa seu like pra nos ajudar, se inscreve no canal, mano, e compartilha pra toda a sua galera. Por quê? Porque nós estamos... E aí? É, não, é por aí mesmo, amiga, vai. Porque nós estamos, já ultrapassamos, na verdade, os 4 mil inscritos, velho. Mano Miguel, você tem certeza que está indo pro canto certo? Não. O que é que tu vai fazer aí, mano Miguel, se tu não tem certeza de nada? Porque não é subindo, não, é descendo. Mas se bem que eu acho que é por aqui mesmo. Olha aqui, ó. Pera aí, a gente voltou pro inílio? Não, mano Miguel. Gente, a gente passou cerca de meia hora perdido dentro dessa caverna, porque a gente não sabia mais voltar. Aí o mano Miguel, ó, voltamos pro mesmo lugar. O mano Miguel é muito burro. Aí ele vai fazer a mesma merda. Não é por aí, não. Você que tá indo pelo mesmo lugar. Não, não tô indo de jeito nenhum. Ó, aqui, achei já. Tá vendo? Bom, a gente chegou. É por aí, mano Miguel? É por baixo, né? Espera aí, galera. Mano Miguel, tenta marcar alguma coisa aí. Ó, tá ali, aqui embaixo. Aqui, galera, olha só o tanto de coisa que a gente tirou, mano. Olha aqui, ó, os diamantes. Olha o monte de coisa que a gente escavou, velho. Foi, escavou. Deixa eu botar a tocha no outro canto. Você não vai quebrar os coisas aí, mano? Os coisas aí, né? Pronto, vamos quebrar. Vai lá, mano Miguel, quebra tudo aí, velho. Deixa eu pegar aqui... Não dropou. É o quê? Não tá dropando. Mentiroso. Ó, o mano Miguel é um cava de pê, velho. Eu sou um cava de pê. A gente tava correndo em cima desses diamantes o tempo inteiro. Era meio... Os infeliz não apareciam. Pronto, agora a gente pode fazer picareta. Vamos lá. Espera aí, mano Miguel, tem... Não, vamos fazer agora aqui, ó. Tem aqui, ó, tem aqui, ó. Pega aqui. O redstone é aqui. Meu Deus. Não, uma. Você tem graveto? Eu tenho 16 graveto. Pega. Você já fez. Pega as obsidianas. Galera, a gente vai pro nether agora, essa desgraça. Bom, galera, a gente voltou aqui. É o seguinte, eu salvei o mano Miguel lá. E acabou o nosso... Esse tijolinho aqui, como é o nome desse troço? Diorito. Já acabou o Diorito e a gente não tem. É, não tem. Eu tenho um desíduo aqui. Não, mano Miguel. É Diorito. Bom, aqui a gente tem que ajeitar a nossa plantação. E é o seguinte, a gente vai preparar agora o nosso portal do nether, mano Miguel. Mano Miguel, o nosso portal do nether vai ficar aqui, ó. Tá onde? Aonde eu tô cavando aqui, ó. 14 obsidianas. Pronto, já vou fazer aqui, ó. Vai lá, mano Miguel. O mano Miguel vai fazer agora o nosso portal do nether. Vai fazendo o... O isqueiro? Me dá as coisas aí. Aí, uma barra de ferro. E uma barra de ferro, né? Bom, eu vou fazer o isqueiro. Por enquanto vai ficar na tela do mano Miguel. E eu vou trabalhar aqui pra fazer o isqueiro. Deixa eu ver se eu tenho uma barra de ferro solta aqui, ô mano Miguel. A gente tem 20. Pronto. Sério? Você já fez? Já. Mas você quer quanto? Uma hora? Cadê? Cadê o silex? Eu te dei o silex. Não vem que eu não me dei. Nossa, usou um monte de barra de ferro, hein? Quer dizer, usou só um. Vamos lá, galera. Agora vamos acender esse... Usou um monte de barra de ferro. Vamos acender esse negócio aqui. Eu acho que tá errado. Acenda. Não, a gente tava errado. Boa, galera! Nós conseguimos, finalmente, o portal do nether. Não, mano Miguel, não entra agora, não. Eu vou entrar. Vamos tentar fazer aqui, galera, uma proteção, um desenho diferenciado, né? Sua merda! Que que é isso, velho? Sei lá. Você tá fazendo a proteção, contra a bala. Que que é isso, velho? E aí, Mestre Spider? E aí, mano Miguel? Como vai a vida? Cara, vai legal a gente tá trabalhando aqui, né? Que legal. Ô, mano Miguel, vai lá no meu baú. Olha se tem madeira pra gente fazer. Tipo uma cobertura aqui, daquelas coberturas estilo... Estilo... Estilo japonesa, vai ficar bem legal. Peraí, boizinho. Eu tinha uma picareta aqui, velho. Onde que tá a minha picareta? Traz a picareta pra mim, por favor. Tô tentando aleluia. Atrás de você. Ali, ó. Bate-me não, velho. Que coisa chata. Aqui, ó. Quanto eu trouxe de madeira? Será que aquela madeira já... Já... Já o quê? Tu trouxe madeira completa, velho. O quê? Tu quer da madeira sem ser refinada? É. Quero aquele pedacinho lá de madeira. Eu acho que eu tenho no baú também. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Porque o tempo é ouro aqui. O tempo passa muito rápido, gente. Eu tenho 15 aqui. Mas eu vou precisar de mais. Deixa eu ver quantos eu tenho aqui. Eu tenho 25 aqui. Tu brinca. Sabe quantos eu tenho? Nem. Bom, essa casinha aqui vai ser só... O lixo. Ó, o sol já está se pondo. Não. Quer dizer que eu fui aí, velho. Ah, não. Ah, tá aqui. É o quê? Vamos lá, galera. Vamos tentar fazer aqui um negócio legal. Vamos pegar aí. Pra vocês, beleza? Mano, Miguel, conseguiu fazer as metades lá? As tábuas que eu preciso. Sim, estou fazendo. Vamos ver se eu sou criativo o suficiente para criar aqui algo bem legal, galera. Eu acho que não, hein? Eu acho que sim, né? O Mano Miguel tá... Tentando me desestimular, mas ele não vai conseguir. Toma aqui, ó. Tu vem com o tronco pra quê, ó, Mano Miguel? Toma aqui, cara, mano. Que lixo. Eu acho que tu é burro, velho. Tô brincando. Mentira, você foi fazer agora. Gente, o Mano Miguel é quase burro, velho. Que idiota, mano. Você encara minha mãe me chamando. Tchau, gente. Vou simbora. Ah, já? Já? É aquela... Mano Miguel, não se faça de besta, não. É feio se fazer de besta. Cadê? Já fez? Tu só fez um. Eu quebro você no meu, Mano Miguel. Vamos lá, galera. Vamos lá, pessoal. Enquanto isso, eu vou fazer nada. Nosso portal do Nether aqui vai ficar tipo aquele negócio japonês lá. Tipo aquelas bostas, tá ligado? Muito irado, tá ligado? O quê? Ó, pega pedregulho e vai fazer ali do outro lado, ó. Caraca, tá ficando de noite e os monstros vão começar a aparecer. Ficou bonito. Coloca umas canas de açúcar aqui também. Botar o quê, mano? Umas canas de açúcar. Ficando doido porque eu quero cana de açúcar. Tem um clube pegando a nossa plantação. Não, tira ele daí. Meu, mano, nem lá. Lá que eu passava. Eita, eu quase morro. Agora é luz, mano. Ei, diga aí. Diga aí, mestre, para a gente com a Elytra. A gente voando aqui, ó. A gente pula daqui. A Elytra é o quê? As asas? É. Deu uma flashada num crata. Ai, meu Deus, mano, Miguel, eu vou morrer. Jesus, eu caí dentro do fogo. Perdi tudo. Mano, as coisas... Mano, não, amor. Não. Caraca, o que é que eu tinha... Caraca, eu nasci na vila! Que merda, velho. Olha o que é que dá para prestar atenção no Mano Miguel. O Mano Miguel é um lixo. A culpa é minha, você morre... A culpa é sua, cala a boca. Ah, vai, noobizão. Caraca, eu tô nem aqui, eu sei mais fazer nada nessa vila, lixo. Eu não sei mais nem o que é que eu vou dizer, o caralho. Caraca, eu não sei mais por onde que é. Ah, meu Deus, gente, eu vou lá na vila buscar o Matt Spider, aí... Eu não... Não, não vai precisar, não, velho. Opa, já sei. Ah, os zumbis estão invadindo aqui, mano. Gente, eu não acredito, não, velho. Você perdeu tudo que você tinha, armadura de ferro. Não, mas o ferro não é importante, o cara encontra ferro até num peido. Galera, eu vou dar um corte, eu vou tentar voltar. Tentar não, vou voltar, né, porque... Ó, Creeper. Tem tudo aqui, mano. Caraca, velho, não escapou nada. Ainda bem que eu não tinha nada de... Só... Caraca, um monte de bloco eu tinha pegado, gente. Caraca, velho. Mano. Mano, é verdade, as lágrimas que eu tinha feito pra você. Meu. Olha lá, o Nu. Vou fazer outras armaduras pra tu. Isso já era pra ter feito, né? Ele não tá zoando aí. Bom, galera, é o seguinte, eu acabei de chegar aqui, hein. Ainda bem que tem umas talbinhas ali em cima, né? Treze. Será o suficiente? Caraca, velho. Ó, ainda tem um silex. Ah, tem algumas coisas ainda, escapou. Umas merda. Ah, pelo menos carne. Carne. Eu peguei um escudo ainda. Ah, ainda tem aqui uma armadura. Tem qual parte da armadura? O peitoral. Hum, o peitoral. Oxe, terminou aqui. Peitoral, vou fazer aqui a calça. A bota. O capaçado. O capaçado. Pronto. Bonito. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar as minhas armaduras velhas pra tu e vou pegar as novas. Não tem problema não, pode trazer. Não tem frescura com isso não. Não. Aí, ó. Tá ficando bem legal o nosso portal, hein. Me calma. O cara fala. Ai, ó. Dá cama, hein. Mas eu queria saber uma coisa. Como o mestre espalha é carinho, cara? Aí ele chega, joga as armaduras aqui e vai embora. Você nem avisa nada. Aí lá vem um... Chega, mano, Miguel. Sai daqui. Caraca, eu já morri duas vezes hoje, mano. Olha como ficou o nosso portal, galera. Estilo... É... Dragon Quest. Não, estilo esse daqui, ó. Eu já ia dizer, de onde saiu água, velho? Não, mano, Miguel. Que lixo é esse, velho? Calma. Galera, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar. Sem cara dar um corte. Já ia dizer, tanto corte é esse. A gente vai entrar aqui no Nether só pra ver onde a gente vai ficar. E daqui a pouco, a gente vai encerrar o vídeo. Ai, meu Deus. Eu ainda não entrei. Ai, meu Deus. Eu não tô entrando. Aí, carregou. Meu Deus, eu tô sentindo... O cheiro de merda. Olha, olha só. Como é o nome dessa pedra? Como é que eu não consegui entrar? Ah, entrei agora. Mano, tá lagando pra caraca, velho. Ah, não. Parou de lagar. Olha, galera. A gente pegou... A gente fez sorte. A gente entrou dentro de uma caverna, galera. Ih, já tem quartos aqui, ó. Tem um monte aqui, velho. Não, é aqui. Mas esses quartos tem que pegar com que picareta? Qualquer picareta pega? Não, acho que não. Tem que ser de ferro, né? Bom, galera. É o seguinte. Então, não perca o próximo episódio. Porque o próximo episódio a gente vai pegar aqui um monte de quatro. Monte de quatro. Vamos voltar agora. Mano, quando você está na porta, eu tô feio. Parece que você tá cagando. Agora a gente tem que preparar uma porta depois, né? Pra ir, porque... Um portão aí. Mas pare, meu boneco é por gole. Só anda pra frente. Tá, eu vou dormir. Não, pera aí. Tô nem aí. Vai dormir, mano, Miguel. Mano, Miguel, vai dormir. É cara léssima. Vai dormir pertinho de você. Deixa de ser bagunceiro. Galera, é o seguinte. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. E hoje nós conseguimos... Olha só. Hoje não... Ai! Tô com medo dessas portas. Hoje a gente conseguiu fazer o portal do Nether. Tá aí o portal do Nether. Bem bonitão. Bem bacana. Estilo japonês. E a gente demarcou aqui o território de onde vai ser o nosso... Mano, Miguel. Para disso. Tem uma aranha ali, ó. É não, ó. É uma caveira que tem ali. Vixe, nosso senhor. Um aeropisão. Ficou bem legal aí o nosso portal do Nether. Depois a gente vai providenciar aí um portão pra os monstros. Mas se bem que a gente... Chegou num local que não vai ter monstros. Então, beleza, galera. É isso aí. Muito obrigado por tudo, galera. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado de verdade. Se despede aí, ô mano, Miguel. Então é isso, galera. Deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, é nóis. Valeu e fui. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui! Fui!